Música Meu nome é Camille, eu tenho 10 anos, eu toco teclado, flauta e faço coral. E faço aula de música há 3 anos. Música Por que a música da Valeu a Fera? Ah, eu acho muito bonita. Desde quando era pequena, eu tenho uma boneca ainda dela que toca e eu achava linda quando ela tocava. Foi você que quis aprender as músicas? Não, a Sora que deu, eu fiquei bem feliz. Música Você gosta de fazer aula de teclado com o Nerd, não é? Uhum. É bom assim, eu aprendo músicas novas, bem novas assim. Eu acho legal, por sempre é legal. Música Eu acho legal, por sempre é legal. Eu acho legal, por sempre. Música Música Amém.